Música Olá amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai ensinar sobre a graça e ele vai falar como que nós vamos receber a graça de Deus. Será que é por eu trabalhar muito na obra de Deus? Ou será que é porque eu faço as minhas ofertas corretamente? Então vamos aprender com o pastor Dave como é que nós vamos receber a graça de Deus. Vamos lá pastor Dave. E se vocês fossem a única criação dele? Ele fez o Jardim do Éden? E qual que é o seu nome? Eliana. E só tivesse feito uma pessoa, Eliana. E aí estava se preparando para fazer mais, mas aí se distraiu. E o diabo veio e estragou tudo. Ela era a única pessoa aqui na Terra. O amor Teria pago o mesmo preço? Nós podemos dizer, valeu a pena ele ter vindo, porque olha quantas pessoas ele salvou. Mas não é assim. Mas não é assim. Se ela fosse a única pessoa, o amor teria vindo. A graça seria criada. E ele teria recebido você de volta na família dele. Não teria nada que ela poderia fazer para entrar de novo na família. Ela podia deitar no chão, no Jardim do Éden e chorar. Podia implorar. Podia falar, eu vou me esforçar. Eu vou até entrar nas Olimpíadas. Eu vou lixar as minhas unhas do pé. Eu vou limpar o jardim. Ele precisa ser varrido. O que eu puder fazer para merecer essa posição de novo. O problema é que não existe nada que possa fazer. Ela poderia implorar. Chorar. Ficar se arrastando. E implorar. Para ele salvá-la. Mas ele não poderia. Alguém tinha que morrer. Alguém teve que fazer com que a justiça fosse feita. E Deus é o julgamento absoluto. E a palavra justo A palavra justo vem do julgamento. E para Deus ser justo Ele disse que ela morreria se fizesse o que fez. E aí, se ela morresse Deus é a justiça. Ele não tem a justiça. Ele não apenas tem o julgamento. Ele é justo. Ele não pode mudar. E a imutabilidade Ele não pode mudar. Mesmo se ele quiser Ele não pode mudar. Ou ser mudado. Ele não pode mudar. E não existe poder suficiente em nenhum lugar para mudá-lo. Então agora ele tem alguém que entrou na morte. Ele precisa ser justificado para poder tirá-la da morte. E não tinha nenhuma forma de fazer isso. Ele não poderia dizer Eu simplesmente te perdoo. Não. Não. A justiça tinha que ser feita. Porque Deus deu a palavra dele. E ele disse Você vai morrer. Ele não disse Que você vai morrer e eu vou te trazer de volta. Ele não podia fazer isso. Ele não podia. Então a única saída era que ele mesmo morresse. E assumisse toda a penalidade que você iria receber. Você não sabe o que aconteceu com ele três dias e três noites. Eu já fui atrás disso e posso te dizer Mas você precisa ter um estômago muito forte. Ele recebeu toda a punição todo o tormento que a raça humana poderia imaginar. Mas é isso que ele faria. E ele chamou isso de graça. E agora eu posso ficar aqui e dizer pra você sobre ele por causa dessa graça. e ela pode sentar aqui e ser feliz porque não era Eva. Voltando a Eva Não importa quanto ela implorasse a justiça não seria feita. Ele teve que morrer. Não importa quanto ela tentasse convencê-lo não funcionaria. A justiça tinha que ser feita. Eu vou trabalhar o resto da vida. Eu vou cavar buracos fazer o que foi preciso. não adiantaria de nada porque a justiça tinha que ser feita. Você não poderia receber não tinha como receber não tinha um lugar pra receber isso. Então Jesus veio. Você não podia merecer não podia merecer e ele morreu e te deu algo que você não poderia ter recebido por você mesmo. Um presente nascer novamente na família de Deus uma nova natureza e a eternidade. Não tinha nada que você poderia fazer pra dar em troca. Nada. Foi por isso que Jesus disse você não pode basear o seu caminhar em obras. Não existe dinheiro que você possa dar. Nada. Absolutamente nada que você possa fazer pra que você receba o que ela recebeu. Então a razão por que ele disse não oferte pra que as pessoas te vejam. Não ore só quando as pessoas estão assistindo. as pessoas estão te olhando. Não jejue pra que todo mundo saiba. Sabe o que você está fazendo? Você está se exaltando. Você está tirando a glória e exaltando a você mesmo. Como se você tivesse algo a ver com isso. Você quer realmente entrar na graça? você quer mesmo andar em poder e ter resposta de oração? Pare de se exaltar e dê a ele a glória por algo que você não poderia merecer, não poderia implorar. Pare. é isso que destrói os pregadores. Quando eles acham que são algo que você não é. Eles são como um pecador normal que foi salvo pela graça. e eu posso te dizer agora quanto mais glória quanto mais louvor a oração em línguas eu poderia implorar por toda a eternidade e ele não poderia me salvar. você acha que eu quero me achar com a minha vida de oração? Você acha que vou dar o meu dinheiro em público? Você acha que vou tirar um grama de glória dele quando eu não tinha caminho de volta para ele? Não tinha como receber o que ele me deu. Não vou tirar crédito por algo que só ele podia fazer. Não. Sabe o que isso faz com a graça que está operando em você? Você não pode merecer isso. É um presente. É o que ele fez por você. Com muita alegria. Quanto mais você age como se você merecesse isso, pior fica. E ninguém sabe o que você está fazendo. Quando ninguém sabe que você jejua, oferta, quando você dá a ele toda a glória, toda a glória, aí a graça dele que não pode ser merecida, glória e poder entram e começam a mover para você como se Jesus estivesse andando na rua segurando sua mão. Porque você não poderia fazer isso sozinho. Aleluia! então quanto que você vai ofertar hoje? Agora que você está casada, você pode dar mais. Quantos dias você vai jejuar mês que vem? Eu aposto que vou jejuar mais. as pessoas dizem que você tem que andar na graça dele. Eu queria. porquê que Jesus ensinaria com essas parábolas? E deixaria tão simples. E no entanto dizer algo tão poderoso. Lave o seu rosto. Não aparente que você está jejuando. quando você ofertar não se importe com o que as pessoas pensem. E quando você orar sabe o que começa a acontecer? as bênçãos. As respostas de oração que você não pode merecer. não se importe. Você sabe que na metade do tempo Eu estava profetizando Algum dia eu vou ter que ensinar sobre esses dons simples Que são um pouco diferentes do que a gente imagina Porque uma porção disso Eu estava profetizando Só porque eu não disse assim diz o Senhor Por que ele diria deixe profetizar Aquele que profetiza Que profetiza em proporção a fé que Deus lhe deu Você quer dizer que não é Deus que te domina E aí você profetiza Na realidade eu tenho que profetizar em proporção a fé que Ele me dá O que acontece É que estou ensinando sobre algo De repente a mente de Cristo vem sobre mim Em forma de profecia E tem a ver com o assunto Um mistério E eu posso dizer assim diz o Senhor Ou Existe uma mudança na unção Antes eu pensava que estava ensinando muito bem Mas aí descobri Que era uma profecia Que a mente de Cristo tinha vindo Para uma certa parte do ensino Você pode perguntar ao Alan Algumas vezes aqui eu já preguei Sobre coisas que não preguei antes Nem mesmo na minha igreja Então para ser honesto Para falar a verdade Eu não sei o que está acontecendo Eu acho que alguns de vocês aqui Vão abalar o Brasil Aleluia Aleluia Então se você sair desse culto Crendo e lembrando Lembre-se disso Se fosse só você no jardim O que que você poderia ter feito em retorno? O que que você poderia fazer para receber em troca? Ele não ia morrer ainda Você acabou de cair Como que você receberia isso de volta? Eu teria que pagar? Implorar? Se arrastar? Negociar? Não teria nada que você poderia fazer Mas então ele veio E proveu uma saída E chamou isso de graça Então por um minuto Nunca pense que você mereceu isso Você não mereceu E quanto mais glória Você der a ele E quanto mais você o serviu Não na frente das pessoas Mas aqui Com relação a essa graça Mais poder O seu andar vai se tornar Você vai liberá-lo Com o que realmente deixa ele mover Ele vai começar a confiar em você E você provavelmente vai fazer E você provavelmente vai fazer grandes feitos Que as pessoas apenas sonham em fazer Mas lembrem-se Assim como no jardim Não tem nada que você possa fazer Para que ele faça algo por você Se a graça não tivesse vindo O meu conselho Aprenda a andar na plenitude da graça Dê a ele a glória Afinal Você não tinha outro caminho Você não podia merecer Não tinha nenhuma outra saída Para ir até ele Então não tem Porque você Agir como se ele Tivesse te salvado Por causa da sua grandiosidade Do seu dinheiro Ou porque você é um exemplo Para as pessoas Com o jejum A graça não pode ser merecida Bom, então nós aprendemos Que por mais que nós Nos esforcemos Trabalhemos Não vai adiantar Porque Deus não vai abençoar Pelo quanto eu trabalho Pelo meu esforço Ele me abençoa Pelos momentos Que eu fico com ele Adorando Glorificando Olha a importância De passar um tempo A sós com Deus Quando eu levanto As minhas mãos E adoro o Senhor As bênçãos são liberadas O Senhor começa a operar Na minha vida Trazer provisão Trazer cura Trazer libertação É tudo pela graça Isso é graça É você ficar com ele E ele vai abençoar você Bom, depois de você Estar abençoado Então você vai servi-lo É maravilhoso Receber tudo pronto De Deus Passando um tempo Com ele Então nós podemos Usar este momento Agora Aproveitar este momento Para adorar o Senhor Cantando Vamos erguer os nossos braços E vamos adorar Este Senhor glorioso Com este canto Vamos lá Aleluia Quando eu levanto De manhã Eu digo o Seu nome Jesus Quando eu me deito À noite Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Só você Quem satisfaz Me preenche por quem quero Senhor Eu quero Estar sempre junto a Ti Eu preciso de Ti Jesus Eu preciso de Ti Mais do que a terra Seca e ar e ar e ar Precisa da chuva Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Ai que maravilha Como a gente fica com o coração leve Quando a gente adora o Senhor Quando nós cantamos louvores a Deus Eu sei que você está com esta alegria no seu coração Use mais o seu tempo fazendo isso Praticando a adoração Então vamos agora Nesse momento final Fazer uma oração Para Deus abençoar mais você Então Pai amado Nós te adoramos E te glorificamos E eu entrego agora Nas Tuas mãos Pai Cada telespectador E pedindo que você Libere a Tua graça Para que todos sejam abençoados E recebam o que estão precisando Pai Que as pessoas que estão doentes Sejam curadas agora Os que estão aflitos Recebam a Tua paz E os que estão precisando Pai De resolver situações financeiras Que recebam a provisão Das Tuas mãos Pai Em nome de Jesus Nós te louvamos Te agradecemos E dizemos amém Aleluia Então eu quero agora Deixar o nosso endereço Para que você entre em contato Conosco E diga como você está recebendo Esses ensinos Como que está acontecendo isso Na sua vida Como está chegando isso Aí Em todo o Brasil Aonde você estiver Entre em contato conosco E dê notícias Porque nós queremos saber de você Simplesmente acesse o site Andando no Espírito .org.br E até o próximo programa E Jesus abençoe você E Jesus abençoe você E Jesus abençoe você Obrigado.